Se fala que não eu tô mentindo, eu já tô até sentindo que esse ano não tem jeito, vamos conquistar um tiro Eu já sofri pelo flu, mas não sofro mais Agora tem um argentino que toda partida fecha É um artilheiro gemancano, só jogar na área deu no pé e ele tá marcando Pode ter certeza vai ter título esse ano Fala qual que é o time que o flu não tá... Fala seus filhos de Gondonaldo, finalmente! A vitória veio, depois de um século, voltamos a vencer E Germancano voltou a marcar também, graças a Deus por isso, o homem meteu 3 gols Que saudades eu estava de fazer o L Mas enfim, vamos ao começo dessa narração E pra começar, já começamos com golaço Germancano chuta fora da área e fez esse lindo gol Acabou a zica, ele é brago e foi pra torcida comemorar esse golaço Finalmente teve o L O homem é brago, primeiro de muitos do ano Depois, nosso querido Keno quase fez de calcanhar Sei que a bola desviou, mas acertou a trave Quase mesmo, seria um golaço do caramba Tá jogando muito ele, já já vai meter gol também E lá vem nós de novo, o chute Goleiro espalmou, e a bola sobrou pra ele Keno, tinha que ser ele, o faro de gols voltou mesmo Artilheiro é assim, não importa onde esteja A bola vai sobrar pra ele, ele vai meter pro gol Foi isso que ele fez, 2 a 0 no primeiro tempo O cara é brabo demais Ano passado foram 200 gols, esse ano serão 300 Principalmente os da Libertadores Em nome de Jesus, amém E tivemos uma jogadaça do Jorge Com caneta e tudo porque tá começando a época escolar Pena que o resto da jogada não foi tão boa Mas o importante foi o começo E então fomos pro segundo tempo? Falta pra nós João Arias cobrou E o goleiro espalmou Quase gol do nosso colombiano preferido Joga muito também João Arias vai voar esse ano Tô falando isso aqui agora porque pra mim Esse foi a estreia do Fluminense e do Diniz E também tomamos susto O Aldax atacou, e chutou Só que Fábio pegou Defesaça do nosso goleiro E pra fechar o jogo, João Arias bagunçou Como sempre, e cruzou na área A bola foi desviada e sobrou pra quem? Tinha que ser ele, né? Sempre ele, Germancano Sim, o homem, fez 3 gols No jogo de hoje Pediu música no Fantástico Agora sim Começou o ano pro Fluminense Vitória tranquila e 3 gols do homem E que vem é o Vasco Semana que vem é isso Se gostou deixa o like e sim